Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo muito especial pra vocês, que é mostrando alguns lugares muito top ali no Brás que você pode encontrar roupa pra enxoval de bebê. Você tá grávida, vai fazer um chá de bebê, não quer ficar andando Nessa loja você vai encontrar tudo que você precisa pra o seu enxoval. Eu vou deixar o endereço pra você aqui na descrição e vamos curtir o vídeo que tá muito legal esse vídeo, vamos lá Meninas, eu tô numa loja de fábrica e é só de madeira. Se vocês estavam procurando alguma loja de madeira, eu encontrei pra vocês e vocês vão ficar, meu, encantado com essa loja. Eles que fabricam, então eles vendem no varejo Vem de atacado também. Vem de no atacado também. Mas gente, olha essas peças, é uma casinha que já vem todas as pecinhas Olha que linda. Agora o que eu mais me encantei foi com essa penteadeira. Olha essa penteadeira que linda Que linda essa penteadeira. Meu, olha isso, que legal. Quanto que é mesmo? Ela tá R$ 599 completa e R$ 490 na produção R$ 599 completa e R$ 400. Mas completa você diz o que? Banco, espelho e vidro. Tá, porque aqui não tá, né? Você coloca na hora, né? Olha que linda. Tem a banquetinha, os espelhos, tem essa parte aqui que pode colocar também Olha que linda. Muito barato. De verdade. Vamos entrar aqui pra ver outras coisas Olha isso aqui. Então eles são especializados em madeira. Então eles fabricam as madeiras Então tem roupinhas infantil também. Pra menino, pra menina, eles aceitam cartão Pagamento à vista, eles dão desconto E que coisa linda isso aqui? A letra também, eles colocam a pérola Tem roupa infantil O forte deles é a madeira. Olha esse criado mundo, que coisa linda Quanto que é mesmo esse criado? Esse é R$ 289 Ah, tá. É R$ 289 esse criado Mas olha, gente. Ótima qualidade Ó Tem a... O jeitinho certo de puxar Olha, linda. É linda Linda São peças boas de qualidade Olha as casinhas de madeira Que linda Eu vou deixar na descrição do vídeo E mostrar mais O WhatsApp e o telefone Pra vocês entrarem em contato E negociar com eles diretamente Tá bom? Vocês podem mandar uma mensagem E eles dão toda a atenção pra vocês O que vocês precisam Tem bercinho também Olha que legal Que lindo esse bercinho Tem banquinho Quanto que é esses banquinhos? R$ 149 R$ 149 R$ 149 Esse aqui é o que? Esse é... É... R$ 149 Ai, que lindo Quanto que é? Esse daqui tá... R$ 199 R$ 199 Lindo Esse carinho Tá muito legal Lindo, lindo Eu amei Eu amei mais ainda essa penteadeira 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 Meninas, eu tô numa loja chamada Joma Enxovais acessórios infantis A loja especializada em produtos infantis Esse vídeo que eu tô fazendo É um especial de infantil Pra todas as pessoas Que precisam comprar de tudo Num único lugar Aqui você encontra de tudo Então vamos lá conferir os itens Que tem por aqui Que é muito interessante Vamos começar aqui na parte De roupas infantis Aqui vende atacado E vende varejo Então tem os dois valores na peça Olha só É um biniquinho Que graça Deve fazer barulho Porque aperta aqui Que legal Uma poltroninha Só não tô conseguindo achar os valores Nessa poltroninha Achei Pinico musical Se encaixa R$ 22,98 E R$ 25,53 O preço mais barato é o atacado E um pouquinho mais caro é o varejo Vinhos já Do bicho molhado R$ 34,90 R$ 31,41 Olha que coisa linda São uma mais linda Que a outra São três peças Por esse valor Tá muito bom Se houver Uma mudança no valor Pode acontecer Porque acabou Porque chegou Outra peça Então essa É a média do preço É uma loja Muito bacana Para você conferir De pertinho Vem até aqui na loja Olhar os produtos E comprar tudo E você ficar feliz Você que tá mamãe grávida Não sabe Não tem ideia Já tá com barrigão Já não sabe onde procurar Tá cansada de vir no Brasil Pra poder comprar Olha isso aqui É uma necessaire Troca Ah Trocador de bolsa Trocador de bolsa 11,69 E 12,99 12,99 Então você que tá grávida Tá com um barrigão E não sabe onde ir Tá com medo De andar muito no braço Você pode vir aqui Que tem de tudo Ó Eu achei o preço daquela Goalhas com fralda 17,98 19,98 Tem de 13 reais 75, 15, 28 Tem Tem essas naninhas Que é de fralda Que coisa mais linda Tem essas opções de luz Também que são naninhas São É 29,95 33,30 A loja é imensa Tem de tudo Eu tô na parte De um lado dela Mas ainda tem a outra parte Que eu vou mostrar Tem de tudo um pouco Sabe Comprar tudo um pouquinho Bichãozinho Conforto pro bebê Você que quer comprar Pra revender É um lugar legal Você pode vir aqui Pra revender Tranquilo aí Na sua cidade Comprando No conforto De uma loja Que você pode ter tudo Disponível pra você Babador Olha esses babador Que legal Isso aqui tá super na moda Custa 8 reais Deixa eu ver O babador Plastificado 14,98 E aí tem uma variedade De itens pra vocês Tem desde roupa Pra menino E roupa pra menino Tem esse kit rolinho De algodão também Que é muito legal Olha que lindo Primeira roupinha Segunda roupinha Terceira roupinha Aqui tem envelope De maternidade Uma toalha Antinue E 68 Olha que legal Isso aqui Que lindas Nossa tá uma graça Deixa eu ver como que fica Oh meu Deus Olha gente A fralda Vem num pacotinho Com Meu Deus São três peças E ela é 19,90 No atacado né 18,99 No varejo É isso mesmo É isso mesmo né Ó tem outros modelinhos Tem bastante O kit desse O kit berço Tem variedade também bacanas Tem os mais luxos Os mais simples Tem de toda Tem aqueles mais coloridinhos Assim bem de infantil mesmo Tem uns que são mais clássicos O kit berço tem nove peças Todas em algodão Então tem variedade de preço Qualidade também né Cada um tem a sua qualidade Tem o seu valor Vamos lá do outro lado Olha a cinta pós-parto Você vai encontrar aqui Tem também Todas essas sutiãs Para amamentação De todos os gostos e estilos Tem com bojo Sem bojo E é super prático né Quem é mamãe sabe Que é muito útil Esses sutiãs Tem uma variedade Pô meu Deus Que charme Meias Para todos os bolsos A gente encontra aqui Tem da Lupo Gente É muito lindo Parte é só de meia Só meia Meia Calça Tem chacoalhos também Ótimo Que lindo esse chacoalho Chacoalho bicho divertido Tem esse chacoalho mordedor R$11,98 e R$12,20 Tem uma variedade de gosto Tamanhos R$5,98 Tem aqueles menores Tem mamadeiras Tem os kits de mamadeiras R$1,99 e R$2,21 Mas é a unidade tá Calcinhas também Conjuntos Que coisinha linda É a calcinha meia R$8,98 Olha isso que legal Tem já também A outra idade Tem conjuntinhos Olha que conjuntinho mais lindo É a kit toca, luva e sapatinho Muito lindo Sempre tem dois valores meninas Não se esqueçam disso Tá? Atacado e varejo Tem touquinha Chapeuzinho Tem bastante coisa É muita coisa de verdade Se você vai deixar seu enxoval Com certeza O enxoval precisa de todos esses itens Uma madeira Bastante coisa Ai que coisa graciosa Que linda De lente Ai que graça esse dosador Dosador de lente Vale a pena sim vir nessa loja Tem alguns kits que vem A escovinha A chupeta E o porta chupeta também Para guardar chupeta Tem variedades Vários acessórios Colherzinha Olha essa colherzinha Que legal Muito legal Tem variedades de marca Da cuca Time Tem bastante de time também Muito Muito legal Chupetas Essas variedades Eu gostei disso aqui Copo Anti vazamento Olha isso Que lindo esse copo É um controle de fluxo Decarb 200ml E no formato Diferente Que graça Quanto que é esse copo Esse copo anti vazamento Ah 15, 28, 16, 97 Que lindo Esse aqui também é anti vazamento É lançamento? É anti vazamento Ah anti vazamento Então todos são anti vazamento Então todos são anti vazamento E aí vem aqui ó Um pratinho Já vem com os talheres Esses são os esterilizadores né Esses são os esterilizadores né Os esterilizadores É papel de parede Também tem papel de parede aí Tem de animaizinhos De princesa 10 metros Bom preço Tem de girafinha Tem bastante variedade também Tem uma variedade Tem cabide também A turma da Mônica A princesa Tem muito cabide Aí os de pelúcias Esse preço aqui R$ 57 Legal O mínimo de compra é a partir de 50 reais né Não posso deixar de falar isso Das princesas Seu mordedor Mais linda que a outra A linda tá linda De menina Menino Tá muito linda Tem uma variedade Bom Aqui você tem um pico de mamadeira Mas olha o que eu achei aqui nessa loja Que tá muito top Dizendo bastante pelas mamães É uma alimentadora infantil Que você põe a frutinha dentro E a criança fica mordendo Sem o risco de se engasgar Bom meninas Eu tô aqui na loja Da Juma É uma loja infantil Que encontra-se vários tipos de produtos Tem 6 mil itens O valor de mínimo de compra é 50 reais Mas vende atacado E vende varejo Você pode adquirir os produtos Num só lugar De tudo um pouquinho Então tem de tudo Chupeta, mamadeira Roupinhas Todos os acessórios Que você precisa Pro seu enxoval Pra você que já é mamãe Que precisa de algum item Aqui também você encontra Vem conhecer o pessoal aqui Com bom atendimento Super atenciosos Segue na descrição do vídeo Aqui embaixo O telefone Pra você falar Que foi aqui do nosso canal Não deixa de falar isso É bem importante você falar Que isso ajuda bastante Fazer bem proveito De tudo que você encontrar por aqui Tá bom? Um beijo grande Espero que vocês tenham gostado E fico com Deus Tchau, tchau